Rá, 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 rá Adivinha quem voltou, mais pesado do que antes Depois de altas fitas, quem me julga é gente grande Rimas gangster, levada monster social Versus rima, confundindo o gigante Aponta locks, clac, clac, altas fitas de moto Gangues de mafiosos, altos panos, hirtilosos O nego tá bem, amanhã, já não sei Querem me derrubar, tomar minha posição de rei Ninguém me viu quando tava trancado no quarto Sozinho, depressivo, abandonado, jogado E o que cês deram por mim, e o que fizeram por mim Me deixaram sozinho, foi cada um por si Eu sofri, mendiguei, batalhei, trampei, foi sofrido pra conseguir Agora o cinturão é meu, e ninguém vai tirar de mim Pra quem morde a sopra, me afastei, desviei, distanciei, calei Tu não sabe o porcento que eu passei, então não me julgue se eu errei Você me fez errar E eu caí nessa armadilha E ninguém vem me ajudar E eu me virei pra achar saída Agora eu vou jogar Nem que curte a minha vida E ninguém vai me parar Eu sou um monstro e tu é a vítima Adivinha quem voltou, mas agora eu tô mais forte E por de altas fitas, quem me julga é de alto porte E eu quero grana, esse boy quer grama Curti com as dona, e se desanda Sem fraquezas, ponto fraco Tipo o calcanhar de Aquiles Meu corpo é blindado e teu recalque não me atinge Não tenho fama, não sou ídolo Mas sou o segredo do sucesso Meu estilo é copiado E neguinho, eu nem me estresso Estou pronto pros combates Tipo o Talibã Na guerra pra ganhar Tipo o Iraque e o Vietnã Nascido pra vencer e não me associo a derrotado Sai pra lá, moleque chato Vê se não me enche o saco Entre lobos e hienas Eu faço a minha selva, o que é meu? Será que se foda os comédias? E o nego quer grana, não Não quer fama E assim tá bom pra mim Pagando de bacana Não vim pagar de boy, mas tô atrás da numerada Não entre em parada errada Pra nadar e morrer na praia Eu tô no jogo pra ganhar Pra garantir o meu amanhã Se eu errar, não, não, não Não conta pros fãs Ra Biz R paperwork amit funding r 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou da madruga, tá difícil pra dormir Uma coisa me perturba algo que nunca senti Vai martelando, me consome Me deixando impaciente Abre um livro de Lauri Kennedy, pra distrair a minha mente Na cadeira de balanço ouvi noite maia Me sentindo solitário, me sentindo nada Parei pra refletir, senti que algo está faltando E encontrei dentro de ti tudo que eu tava precisando Senti que havia encontrado alguém que iria me completar Ao seu lado eu me sinto tão bem apaixonado, só quero amar O brilho dos teus olhos, o teu sorriso lindo A tua voz suave, o teu cheiro, os teus carinhos Quero nossos dedos entrelaçados, nossos olhares trocados Nosso coração apaixonado Quero nós dois sem espaço, quero a sua voz próximo ao ouvido Sussurrando com carinho, me arrepiando tudo Falando te amo bem baixinho Tempo passa e nosso amor se fortalece Se eterniza, faz morada no silêncio, instala e cresce Alguém que sempre sonhei, tudo que vem em você é verdadeiro Amor sincero, eterno, leal, amor verdadeiro Valorizo cada minuto ao seu lado porque conheço a dor da distância Mais longe da sua presença me reflete, maravilhosa lembrança Uma fração de segundos a gente sentia que não conseguiria mais viver sem você E eu fiz essa canção em homenagem a você Então você me lembra da história You lie me, tell me I'm crazy You're thinking it's over now Tchau, tchau. 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 Foda-se, foda-se, hip-pop é pra otário Se o rap é uma empresa, tu é só meu funcionário Alex MC, pode crer, sou eu mesmo terrorista Da zona norte, massacrista estilo Jason Al-Qaeda esbola, taliban, MC terrorista Estilo Vietnã, pode tremer que nem no Chile Que eu sempre vou tá de pé Não vai me fazer parar, nada que você disser Mais louco que eu, só os mano suicida Dos vermes, fala doce, não soma, não complica minha rima É pura e amancebada com a dor, gerando ódio Conversa ameaçador, comandando os negócios Na ativa, vários sócios, só moleque cabuloso Mas o monstro aqui tá solto, te aconselho a pedir reforço Masha'la, eu sou a praga, que depois de lançada Faço-te sentir o peso com apenas a sogra Separador, com a espada do altar remorso Com a garra, limina o papete e a tampa as costas Está solto, o nosso sem piedade Resultados laborais que tiraram a tranquilidade O meu mundo é um labirinto Antecipador das batalhas que chegam por esquisito O escuro alimenta, etnecta Moçambique, Brasil, rumo por uma só meta O meu flow é invasor Palavras manobradas, conhecível e assustador De barras dependentes, de tampares, comestudado E BSC, What's up, Bob? Malte, laras e partão Vaguei em profundidade, queria o drama de voz Mudando dificuldade, monstro com habilidade de voz Minha presença e eu ouvir o que estou fechando Não se importa Eu arrebato hipocrisia com a aparição de esconda O que não é meu cofuro O meu flow já diz tudo é que está a tremor Alex M.C. Jack I say yes, pensa Mano, pique meu Alex M.C. M.P.R.I. Vai achando que está ruim Vai achando que está ruim Tô no corre a milhão Tá embaçado, aqui tá osso Os pandoleiro que tá na função De quebrada em quebrada Tô em busca do que é meu Sempre ligeiro na ativa com os irmãos Fechado na conexão Eu tô de novo Em busca do meu prêmio do pote de hoje Sem mama, sem glamour Nos corre pro que deve é Achou que acabou Eu voltei, tô de pé Pensou que eu desisti Mas tô de volta ativa Protegendo o gato e tacando pau na xica Pros marica Comédia, fodido Tô nem vendo não Só quero ganhar o jogo Que é meu na minha mão Pros alemão Não tem divisão Se não cola, não rola Tô fechado com os moleque A quadrilha tá formada nessa bagaça Meu bando e eu dominamos o território Alex tá de volta O corre é doido Eu tô no ódio Não tem massagem Pra quem sorriu Com meu fim Vacilou A cobra não morreu Sobreviveu E agora voltou Terrorista Psicopata Galute briga Sou eu A fúria sonora Junto com o mano Big meu Agora engole Essa porra Caladinha e não reclama Foi mexer com os maribondos Então toma Toma Vai achando que tá ruim Vai achando que tá mel O crime não é creme Tô de escovar no cartel Apetitoso bandoleiro Tipo meio sagaz Em busca do meu pote de ouro Sempre querendo mais A atividade na piqueira tá ruim passar Churando a perna perifa pra todo lado Ferro na cinta Puro sempre aberto Só quero o que é meu Então eu se sai de pé Em terra de marimbondo Furnida como sal Onde os pau na goela Passa mal na mão dos marginal Em terra de cego Quem tem um olho É rei E a quebrada é cabulosa Vacilou Bebê Então não vacila moleque Pois o tempo é curto Cobra criada tem um monte Pagando de maluco Ostentando o que não tem Levando o sol no migué Abre o olho Fica esperto Que esse bando de magé Vai achando que tá ruim Eu tô no corre a milhão Eu tô no corre a milhão Tá embaçado Aqui tá o osso Os bandoleiro que tá na função De quebrada em quebrada Tô em busca do que é meu Sempre limpa com os irmãos Fechado na conexão Eu tô de novo Continuo em busca do meu prêmio Do pote de ouro Tô em busca do meu prêmio 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 A CIDADE NO BRASIL